Eu gostaria de agradecer a presença de todos de verdade, é muito importante. Venha fazer parte da equipe Geotrex, da Fisher-Price. Brincar, rir, crescer. A BNT apresenta a rainha do R&B, The Beyoncé Experience. Com seus maiores sucessos e as participações especiais de Jay-Z e Destiny's Child. Não perca este grande espetáculo. The Beyoncé Experience, em junho, na BNT. Agora, se liga Ian. Depois, as terríveis aventuras de Billie e Mandy.